Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai ensinar um chá maravilhoso de tuia, aquele pinheirinho, né? Ou cipestre. Gente, é maravilhoso, tem muitas propriedades medicinais e vale muito a pena fazer. Então a gente tá ensinando pra vocês, é uma dica nossa aqui do canal. Mas antes, dá aquele joinha, se inscreva só no sininho, compartilha nas redes sociais. Partiu pra essa receita top de hoje. Bom dia pessoal, hoje a gente vai fazer uma receita medicinal aí muito boa. Olha, eu fiquei encantada de ver as propriedades que essa tuia tem. Gente, esse aqui é o pinheiro, né? Que a gente chama aqui no Brasil de pinheiro. Ele é da família cipestre, né? Vamos dizer assim. E aí o que que acontece? Ele chama tuia, aquele pinheiro chamado tuia, né? Ou árvore de cemitério, parece que chama. Uma coisa assim. Aí pessoal, bom, eu vou falar pra vocês depois as propriedades maravilhosas que ele tem. Ó, é esse pinheiro aqui, tá? Gente, não tem erro. Mas aquele outro achatadinho também dá certo, tá? Mas ó, é esse daqui que a gente vai falar hoje, ó. Maravilhoso, né? Tá bom, ó? Pra vocês não terem dúvidas, tá? Ó, tá bom? É o tuia, tá? Gente, ele é maravilhoso. Vocês não tem noção quantas coisas ele ajuda o nosso organismo. Gente, faça o uso, é muito bom. Então a gente tá dando essa... Esse... É... Falar um pouco do tuia hoje. A gente vai fazer esse chá medicinal maravilhoso. Porque vale muito a pena, tá pessoal? Então a gente vai necessitar de duas colheres de sopa. Deixa eu tentar clarear aqui pra vocês. Gente do céu, tá escuro o negócio aqui. Pera aí. Ficou bem escuro, né? Não sei porquê. Ó. Aí é o seguinte, pessoal. Eu vou pegar de longe. São... Duas colheres de sopa, ó. Das folhas, mas pode ter o galinho junto, não tem problema nenhum, tá? Do... Dos colheres de sopa. Do... Pinheiro aqui, né? Das folhas dele. Mas pode ter galinho junto, não tem problema. Com um litro de água. Vocês vão pôr pra ferver. Ó. Eu já medi, tá pessoal? Vocês vão pôr pra ferver. E deixa ferver bem. A hora que ferveu bem, vocês vão desligar o fogo. Tampar e deixar por 10 minutos pra depois vocês beberem. Tá? Então, pode adoçar? Pode adoçar. Não pode exagerar no açúcar, tá pessoal? Tá bom? Senão ele perde as propriedades, né? Medicinais dele. Então, de preferência sem açúcar. Mas se quiser pôr um pouco em pote. Tá bom? Vocês viram? Super simples, fácil. Vocês podem beber de duas a três vezes ao dia. Aí eu vou falar pra vocês qual é as vantagens, os benefícios do tuia. Vê se se peste chamar do tuia. Então, só um minutinho. Pessoal. Então, eu vou falar pra vocês enquanto o meu chá começou a ferver aqui, ó. Tá? Eu vou falar pra vocês o benefício da tuia. Então, bora lá. Então, é o seguinte, ó. Ele ajuda no combate a pólipos uterinos e intestinais. Combate rinite crônica. Ó, pessoal. Essa rinite crônica aqui, a minha irmã, ela tem. Quando ataca, dá dó. Quem tem, sabe disso. Minha irmã tomava muito chá de calêndula. O chá de... É... Ô, Jesus. Eu esqueci o nome da planta. É uma samambaia. A venca, ela também ajuda muito na rinite. Mas esse pinheiro aqui, esse cipestre tuia, ele ajuda também. Ele faz o papel da calêndula e da venca, viu? Bom, bora lá. Combate... É... Ecrescências esponjosas. Combate polípulos da laringe, verrugas. Leucemia. Fendas e fístulas. Especialmente na região anogenital. Quem tem, por exemplo, é... Morróidas, né? Ou alguma enfermidade abaixo, é bom dar o banho. Vocês fazem o chá. Ao invés de tomar, vocês fazem o banho. Flatulência e destinção abdominal. Quem está com aquela barriga inchada, né? Serve também como gargarejo. Para gengivas, que tem gengivite. Problemas aí na boca, bucal. Ele ajuda a cicatrizar. E ajuda também a desinflamar. Erupção da pele. Então, vocês façam banho. Nevralgia da face. Reumatismo. Males do peito. Peraí, pessoal. Elimina o crescimento anormal do corpo. É um preventivo. E ajuda contra os... A prevenir o câncer. Também trata os maus efeitos deixados pelas vacinas. Moléstias crônicas. Postatice. Vagina supersensível. Asma, tosse. Ajuda a urinar. Porque ele é diurético. Então, pessoal. Vocês viram quantas vantagens. Vale muito, muito a pena vocês fazerem uso dele. Tá bom? É igual eu disse. Aqui no canal a gente vai ter essas dicas aqui também para vocês. Porque faz bem para o organismo. Faz bem, ajuda. Tudo que ajuda é bem-vindo. Hoje no mundo que nós estamos, pessoal, quantas enfermidades, né? A gente tem que se apegar a coisas que vai nos ajudar. Tá bom? Então, por isso que eu estou dando aqui, colocando este vídeo para vocês. Porque faz muito bem e é fácil vocês encontrar. E muito bom para quem tem terra, pessoal. Planta esse cipestre porque ele é muito bom. Vocês viram quantos benefícios ele traz para o teu corpo. Ó, pessoal. Aqui já está fervendo. Vou deixar ele ferver bem. Depois eu vou deixar por 10 minutinhos descansando e já mostro para vocês o resultado. Deixa ferver bem, tá? De 10 a 15 minutos, ok? Ó, pessoal. O chá já está feito, ó. Ele não tem gosto ruim, tá? Você pode deixar na geladeira e tomar no gelado mesmo. Também funciona, tá? Ou quente, tanto faz. Vocês viram que ele pode ser em forma também de gargarejo. E também de banho, tá? Você pode ferver na água e tomar banho com ele, ok? Então, ele ajuda erupções, né? Erupções da pele. Vocês viram que tem um monte de benefício, gente. Ele é muito bom. Faça uso. Porque a gente tem que tentar de tudo, né? Quem sabe dá certo para você. E aí é muito bom. Pessoal, então é o seguinte, ó. Esses galhos aqui, vocês viram que o meu está verde. Vocês lavem bem lavado, tá? Se vocês quiserem até pôr de molho num pouquinho de vinagre na água e deixar para depois vocês dão uma esfregadinha com a mão nas folhas. Enxágua bem enxaguado para não ficar resíduo. Aí vocês deixam secar normal, né? Dá uma secadinha aqui. Dá uma batidinha nas folhas dele para secar. Aí vocês, despela ele. Ó, só despelar. Ó, vai arrancando assim, ó. Ó, ó lá. Tá? Não precisa cortar com a faca. Tá bom? Eu ouvi que até esses galinhos aqui dá para ser utilizado. Mas aí vai de cada um. Importante que a gente faça com as folhas. Tá bom? Então, pessoal, é o seguinte. Vocês podem congelar. Igual o meu que eu vou tirar os tantos no saquinho certinho e já vou congelar. As porções do tanto do chá. Tá? Ou você pode também, quem tem aí o pé em casa, se tiver seco também dá certo. Ou você deixa secar também. Aí vai de cada um, né? Mas o meu que eu vou congelar. Tá bom? Então, fica a dica para vocês. Faça. É um grande, um belíssimo remédio caseiro, medicinal. E tudo que nos ajuda é benefício. Tá bom, pessoal? Então, fica a dica nossa aqui do canal para vocês. Façam uso da tuia, porque é maravilhosa. Tá bom? Gente, um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E vamos lá. Vamos tentar nos ajudar. Vamos tentar fazer uso aí do que nós temos em mãos. Tá bom? Um beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Pessoal, faz aí. Esse chá é maravilhoso. Vale muito a pena fazer. Vocês viram quantas propriedades ele tem. E é muito bom para o nosso organismo. E tudo que faz bem, vale a pena a gente fazer e tentar. Né? Então, fica uma dica nossa do canal. Quem sabe você se dá bem e vale muito a pena, né? Gente, um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Falou, galera!